Ahn... Caralho, é o Bob e o Bobo, porra! Ih, eu vi, hein! Não, 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 não! Iiii! Eu trollei, 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 trollei! Faz, 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 faz! Deixa eu beber um Red Bull! Não, escuta a música, escuta a música! Eu tô tranquilo aqui! Escuta a música! Escuta a música! Não, foi mal, foi mal! Escuta a música! Caralho! Lança um beatbox aí! Tranquilinho! Bora me pega aí, cara! Eu vejo essas merda! Oi! Sai minha, sai minha! Parou, parou! Não, eu aceito! Eu aceito! Acabou pra mim! Ah! The Jux liga a flash? Caralho! Não, é Chase! Isso aqui é Chase! Não pode, porra! Parou, parou, parou! Parou, parou, parou! Acabou, acabou, acabou! Não, papo reto! Que isso, que isso, que isso! Ice Flash! Ihiii! Ahn... Ahn... My new...